Toca o norte! Toca o norte! Toca o norte! Toca o norte! No meio da flor Eu já falo o pai Mas eu não caio A falta é muito melhor Avanço o sol E a noite iluminar Eu não sei que essa ideia Eu não consigo nem se torçar Avanço o sol Avanço o sol Avanço o sol Avanço o sol E o da minha fracassi O meu cigarro Pois é que moro do soldado Que me sou em beijo O meu sorriso Eu amo a próxima ideia Eu venho a minha vida Eu venho a sua Eu venho a minha vida O colo da caixa Se esquisito em morro Eu tô chorando malandro Eu sou um momento em se quebrar Eu sou um momento em se quebrar Eu sou um momento em se quebrar Eu sou um dia Eu venho a minha vida Que me sou um morgen profunda Eu venho a sua Eu venho a minha vida Eu venho a sair Eu venho a bater A madura é proteção Avanço sobre a morte espinada Tudo sem festejar Tudo sem esforçar A barra é só A banha e a camassa no meu cigarro Segue o olho do soldado Que pensou em viver Conforme desistei com a troca inteira Eu me adiantei Só pra mim seguir O gole da cachaça Se chumar Chorando na lavoura Se a gole disse que era a luz E o gole do churro O churro e o churro Mas não vai ser O gole do churro Depois do penetrate Fez no sol Rodoff Fez tudo da Fez em viver E o gole do churro が Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah